A CIDADE NO BRASIL Senhor, eu jamais poderi compreender Seu amor que mostraste por mim Salva-me, ó Cristo, preciso de Ti, ó meu Cristo Tão fraco estou Hoje eu sei, não sou nada sem Ti, ó meu Cristo Estou em Tuas mãos O Senhor, nada sobra ofertar Nunca vou Te pagar O que tenho é Seu O Senhor, talvez tenha alguém Que possa mostrar o caminho a Ti Salva-me, ó Cristo, preciso de Ti, ó meu Cristo Eu sou Hoje eu sei, não sou nada sem Ti, ó meu Cristo Estou em Tuas mãos Hoje eu sei, não sou nada sem Ti, ó meu Cristo Estou em Tuas mãos 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 Obrigado.